É, aqui pertinho de casa, eu vi uma pessoa pedindo alimento. Eu peguei um pacote de arroz, que eu tenho três, né? O Aung Lucas me deu dois, e a Priscila me deu um. O que a Priscila me deu, eu faço um copinho por dia. Não foi nem na metade ainda, mais uma semana. Peguei um saco e levei lá. Ó, sinceramente, a sensação que eu senti de prazer é que nem quando dá o dízimo. Não na igreja, é o dízimo que você põe no bolso e Deus manda você fazer alguma coisa com ele. E eu senti o que a Priscila sentiu, porque quando a Priscila veio aqui com o esposo dela, o Edson, me deu aquele, duas caixas de alimento e ainda me deu mais cem reais. Eu senti o que ela sentiu, eu doando um pacote de cinco quilos de arroz. Tô vendo muita gente pedir, gente, ajuda. Eu tô pedindo, tô vendo muita gente pedir. Toda vez que eu vejo alguém pedir, eu oro. Senhor Deus, ajuda-se a Maria, esse Marcelo. Tem muita gente na minha situação sem receber o tal auxílio, que o governo gasta 600 reais no café da manhã. Eles não tão nem aí, sabe? Tão fazendo essa política de mendingar. Mas eu queria dar esse testemunho. Valeu, Priscila, agora eu entendi. Priscila, agora eu entendi.